Desde criança eu sempre amei os cães e algumas raças em especial. Nos anos 80 eu criei Boxer, que sempre foi a minha paixão, mas foi nos anos 90 que eu fiz meu nome de criador. Criei Cane Corso, um cão de guarda, um cão de família. O Angá foi um amigo sensacional que nasceu da minha primeira ninhada, filho da Tara. Daí meu filho Pedro aos dois anos mordendo a bochecha dela. Sempre valorizei o temperamento desses grandes guardiões e a capacidade deles em tolerar as crianças e os filhotes de outras espécies. O Angá faleceu no domingo de Páscoa de 2013, aos 13 anos de idade. Ficamos juntos até o último segundo. Criei várias raças e tive alguns cães que marcaram a minha vida. Quem acompanha a minha carreira de adestrador ainda me faz recordar do Bull, um labrador preto, meu primeiro cão adestrado na fase profissional. Por último veio a Ziva, uma cadela da raça Pastor Belga Malinois. Sempre fui fã de cães de trabalho, cães selecionados para serem parceiros do homem em suas atividades. Gosto de todos, mas os molossos e os pastores são os meus favoritos. Cães inteligentes, destemidos, de uma fidelidade a qualquer prova. Sou do tempo em que a gente era orgulhoso de ser criador e que o nosso conhecimento sobre o comportamento canino era referência. Hoje em dia, nem mesmo os profissionais que trabalham com esses animais maravilhosos fazem questão de conhecer os seus comportamentos e suas variedades raciais. Em tempos de internet, é mais importante ter seguidores e likes do que conhecer a matéria e divulgar o conhecimento técnico. Muita gente não sabe a diferença de um lobo-guará e de um malinoá. Gente que não sabe a diferença de um porco e um cachorro. Tem o dó dessa geração que não sabe dar valor a um cão de raça, pois só o que terão são os frutos do descaso, da ignorância e do abandono. Muita gente não sabe a diferença de um porco e 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 um porco. A CIDADE NO BRASIL